Aparentemente só... Não, não vai estar salando... A CIDADE NO BRASIL Caiu o cara de um golpe aí? Deu um saquinho nele? Deu um saquinho nesse cara que caiu na frente Em cima? Ah, é zumbi Correu pro zumbi Não, meia logo Bazuqueiro! Que susto, bro Tá em cima, tá em cima, tá em cima Nossa, não fosse o bazuqueiro O zumbi tá tancando pouco tiro, véi O zumbi tá tancando muito pouco tiro Eu tomei um suco quando o cara tocou a bazuca, véi Bora, bora É Ai, não é você aqui Quase finalizei um, tomei uma rejagem só Lá da... do... Vou saber explicar, na garagem Uuuuuh... não Vai ser o suco de diferença quando eles nem estarem na... da virada ali É Os seus cara comprou um Sem suco Tem que estar ouvindo uma nota aí Eu tava o dia inteiro jogando KDP errado Tem aqui ainda também, no Super Story, dois squad Tinha um na concessionária Ai, esses cara aí Chegou é Chegou Chegou É Chegou Chegou LADRÃO Tem ghost na lojinha, reaper, são dois squads É dois times aqui Sim Matei uns dois aqui, né? É dois times cansados Sim Peguei um ali Pegou um que pegaram? Não, peguei um em baixo Analisei Tem O que é o salveira? Roubaram Tava atrás dele, tava roubando Tava atrás dele Tava vindo cheio, tem isso Peguei um sem shield O bordão vertulou aí Quem vai, peraí Tava olhando pra cima Rescitei, sinei, sinei Fá durinho Peguei um Faca Filha da fuga Erra Tão um telhado verde? Ah, provavelmente Tô indo dessa direção pelo menos Tô aqui, ó Sem visão dele, sem visão dele Sem visão dele Sai no cantinho Vai Não, ele falou Gemendo Meu deus, o que que faz isso aí? Ó, eu vou focar aqui Porque eles... Aí Onde? Tem em cima do prédio, aqui da minha direita Mandar um lote Tá voando? Detendo, detendo, detendo Ah tá Tô vendo, tô vendo Vocês levaram o do prédio que tá voando lá? Tá em cima do aeroporto O do prédio eu nem sei Tinha um cara no prédio Tinha um cara no prédio Tinha um cara no prédio Aparentemente só... Não, não vai tá salando Mas ainda tem no prédio que eu key, ó Ima é só Ficou Como é O que é isso? Agora eu tô com medo O que é isso? Tem elas vir ou tem? Tem não, precisava de um antes É um batalha sem vencer Esse é um batalha O que é isso? É uma batalha zumo Desculpa gente, eu não sei como descrever o que tá acontecendo aqui, mano, meu dia tá mais feliz hoje. Tem em cima do espessório aqui. Eu acho que eu me ferrei, SPA. Que isso, claro, mais um. Consegue voltar? Peraí, peraí, tô indo aí, na sua direção. É dois, tá? Tinha um em cima de super, véi. Digo, assim, quando eu cheguei. Tem que dar um clique dele lá, véi. Consigo, nem vi que você tava morto, véi, tá mal. Ai, tá vivo. Ai, meus ghosts! Sai! Tem um que ir pro antes, um que ir pro antes. Calma, não tem mais ninguém no caminhão. Ai, tem sim! Peguei outro. Meus ghosts de novo! Só tem mais um vivo desses ghosts. Ah, mano, para, véi. Tô parecendo um pornozão de verdance Toda vez que eu bato esses caras, eles dizem meu nome. Eu não sei como explicar pra vocês como é que tá os VIP, véi. Morri, SPA. Acho que ele tomou a costa. Matou que tava perto? Tomou a costa, tomou a costa. Calma, calma. O outro aqui! O outro comigo! Tô certo. Tá perdido, graças a Deus. Por isso tem que se explotar os amiguinhos, rapaziada. Olha o que esse cara fez. Tá. Tá na galera, tá na galera. Os caras não... Não tem que pular aqui em cima. Peguei. Tem mais airstruck. Eu não tenho... Ai! Eu vou jogar a taca aérea e a gente vai, velho. Um pulo, um pulo já. Tá, tamo. Vamos esperar. Ah, chatão, hein? É que é o arraio. Eu vou jogar a taca aérea. Pode jogar. Joguei, joguei. Joguei já. Cheguei, cheguei, cheguei. Calma. Peguei um. Vamos pular, vamos pular, não. Deve ter um. Tem mais um rolado aqui também. Pode clicar, pode clicar. Peguei, eu acho. Peguei, peguei, peguei. Vamos altogether. Vamos pegar aquele buraco com aquelas pedras ali, tá ligado? Esse buraco aqui tá bem no meio quase. Tem cara lá na direção do buraco. Descotei. Ai, tem um mirando Cuidado com a perna da esquerda Mete bala lá Peguei, 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 foi Vamos, pra vai, sim Nossa, negativinha God aqui Eu tô bem no meio desse buraco aqui Sim, eu vou usar um Cate de munição aqui, ó Peguei Peguei Não, é só pra tu que o outro tá num buraco, velho Também acho, tipo Ou no buraco ou deitado em algum lugar aí Deita no buraco, né Tá Quem vai entregar a partida? Eu E aí, amigão, beleza? Ai, mano Nossa, essa partida foi uma das mais engraçadas da minha vida Ai Meu Deus, velho Ai, que engraçado, mas vocês não tem noção, velho Como é que foi os VoIP que eu ouvi nessa partida Meu Deus, velho Eu vou zoar um pafilo, ele tá me zoando Ai meu Deus Mano, eu vi isso umas sete vezes nessa partida, sei lá quantas vezes esses caras parou. Eu juro, eu tô chorando, ela que me jogue aqui. Tô, 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 tô.